A CATEGORIA 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 E o seu adversário, revisitando a academia, o Eliseu Cross Berlin, Edson Alcides. E o seu adversário. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai, previsão três rounds de dois minutos, o árbitro responsável por esse combate será André Pedro. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora que a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. Atenção e a senhora é uma luta adorante com a Itai. O que é isso? 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 O que é isso?